E aí, pessoal, Cristiano para mais uma dica de livros aqui na SBET. Hoje, um livro-texto para quem quer conhecer um pouco mais sobre o bem-estar animal. O livro é esse aqui, olha, Animal Welfare, na sua terceira edição, editado por Michael Aplebay, Anna Olson e Francisco Galindo. Esse livro aqui é sensacional, gente. Primeiro, ele é um livro-texto básico, bastante ilustrado, como vocês podem ver. Ele traz informações sobre bem-estar animal e ética, como medir o bem-estar dos animais, algumas coisas sobre as cinco liberdades e termina com estudos de caso e ideias para estudos futuros. Bom, é um livro de 2018, portanto é bem novo. Vale a pena usar esse livro como referência nas disciplinas de bem-estar animal. Fica aí a dica, pessoal. Até a próxima. E aí E aí